Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou jogar pela primeira vez com a evolução no push Na verdade, depois do evento de ontem eu consegui o último fragmento E com isso eu finalmente coloquei a minha pirotécnica evoluída E isso é muito, muito, cara que da hora Lembrando a vocês que as partidas desse vídeo foram gravadas antes da atualização Pra quem não sabe, hoje de manhã atualizou o jogo, né? O gigante real perdeu vida, a pirotécnica perdeu velocidade de ataque E se eu não me engano os esqueletinhos foram bufados Agora eles multiplicam até 8 esqueletos, o que é muito bom, que nem eu falei no vídeo de ontem Bom, e dito isso, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra não pedir nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz Mas é isso, bora pras partidinhas Pra não ficar na dúvida, eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? Que-que-queima Enquanto isso O cara não parou um segundo de atacar, meu nobre Foi umas 70 cartas jogadas nesse campo aqui até agora E eu já ciclei duas pirotécnicas, dois canhões, já praticamente levei a torre dele e praticamente nem tomei dano Aí eu vou te perguntar uma coisa Valeu a pena ficar espumando carta? Chato pra caralho Isso, vem com calma, eu não preciso de tanta fobação Pô, na moralzinha mesmo, te falar um negócio, o gigante elétrico foi amassado pela pirotécnica, não tem nem condição não Inclusive agora que eu reparei um negócio muito importante E os cara fala que isso aí é evento canônico, é difícil de acontecer Meu nobre, isso aqui acontece nesse canal de assim de anão, não tem jeito Se pá que eu preciso me benzer Assim, eu não sei Quanta diferença eu fiz nessa parte da pirotécnica evoluída Na verdade, eu não senti muito Mas eu fiquei feliz porque ela tá muito linda Como eu disse, velho, eu sou fascinado por skin Essa skin da pirotécnica tá muito, mas muito linda, cara Dito isso, o deck do cara era um espantão gigante Que eu acho que ele ficou tiltado Mesmo com todas essas cartas, ele jogando, atacando o tempo inteiro Ele praticamente não deu dano na torre Quando deu foi porque ele tava literalmente atacando dos dois lados E tava passando uma coisa ou outra Um pescador, um esqueletinho, chegava E assim foi indo, né? Pô, olha o nick do cara, mano Eu tenho que criar um canal só pra jogar Devil May Cry, na moral, velho Ah, não sou nenhum otário, não Eu posso até ativar tua torre do rei Mas tu não vai ficar com esse pescador vivo na arena, não Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Aí não tem como, é morteiro com disfunção erétil nele Porque, tipo assim, eu joguei uma partida e perdi uma partida contra esse gordão Sabe o que significa? Que eu tenho 100% de derrota Olha a minha torre, cara Tem que apimentar uma coisa dessas Não tô nem reclamando da força da carta Tô falando mais que é o seguinte Precisava mesmo dessa fúria nele? Sem sacanagem? Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te passo um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Dois pontos cruciais me fizeram ganhar essa partida A primeira com certeza foi as flechas na pirotécnica Ele tava gastando sempre ali na pirotécnica Que não tinha evolução E ele queria tirar ela o mais rápido de campo possível Isso eu entendo E a segunda foi o pescador O pescador dele tava vindo antes do gigante real E o pescador é essencial pra esse combo Porque ele iria puxar meu mineiro bombado E eu só teria o canhão que iria ser finalizado muito rápido Principalmente junto com aquela fúria Então você conseguindo tirar o pescador de campo Essa partida fica muito mais fácil E nessa partida sim A pirotécnica fez muita diferença Principalmente ali com o veneno Matando todo o suporte do meu inimigo Rapaz, meteu o Scorpion e tome capa Ah cara, eu realmente vacilei Eu não esperava esse combo na ponte Eu tinha acabado de ciclar o mineiro bombado Ô meu nome, você não podia esperar mais 10 segundinhos não? Eu poderia ter defendido e não tomado esse hit Só que é o seguinte Eu não entendi que deck ele tá usando até agora Então eu preferi não arriscar né Ô esse cara joga bem Ele entendeu a tática da pirotécnica Ele sabia que ele ia tomar muito mais dano Se ele deixasse ela ali E jogou um tornado Só que eu acho que ele gastou muito elixir De qualquer forma, né Deixa assim E como ele já usou flechas pirotécnica Fênix e também os bárbaros de elite Eu tô quase achando que é golem de elixir Cara, de verdade, de coração aqui Sendo bem sincero Não faço ideia de que deck seja esse They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I keep chasing I got all this potential It's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to settle And do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression Esse é o tipo de partida Que eu evito bastante De postar aqui no canal Primeiro porque é um brasileiro E segundo que é uma partida Muito estudada É tipo assim É muito Mas muito chato Esse tipo de partida Eu pelo menos acho um saco de editar Porque ela geralmente Acaba no erro do seu adversário O erro desse cara aqui Foi justamente demorar muito Pra fazer ciclo de gigante real E também que eu acho Que gigante real Junto com bárbaros de elite Não funciona muito bem Tem vezes que a gente tem que aceitar Só olhando o deck do adversário Essa partida aqui é muito complicada Porque ele tem várias cartas de spam E eu só tenho dois minitanks Que é o mineiro bombado E o mineiro Só que nenhum dos dois Resiste ao lenhador E nenhuma pirotécnica level 15 Ou seja Lascou né Além do meu deck ser bem ruimzinho Contra o dele Ele joga muito bem Não sei se vocês perceberam Essa posição de pirotécnica Pra acertar minha torre Junto no hit Aquilo ali é jogada de mestre Tá Também cê quer saber de uma coisa A partida só acaba Quando o juiz apita Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci Me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Mas também cê não espera Que o 15 de Piracicaba Ganhe do Real Madrid né Mas falando sério Ele tinha muita resposta Do meu mineiro Além da gangue de goblins O lenhador também tinha Pega Tinha o tornado Pra puxar pra torre do rei Ele tinha bastante coisa E eu também teria que ficar Jogando o mineiro Sempre na mesma posição ali Pra torre do rei Não finalizar ele Ou a gangue de goblins sozinha E também se eu ficasse ali No miner poison Eu não teria a lixir Pra defender a peca Junto com a carneira Então todas as cartas dele Pegavam muito valor Sobre a minha E o cara jogava melhor Simples assim E agora bora pro nosso querido Desafios e decks diferenciados Então se você tem um desafio Algum deck Ou qualquer coisinha Pra mandar pra mim Não esquece de escrever Aqui embaixo nos comentários Que eu tô pegando Com maior quantidade de likes Pra trazer lá pros shots E também aqui pro fim do vídeo Então já comenta aí Ou simplesmente apoia um deck Que você quer que apareça Aqui no canal Mas enfim Bora pra partidinha Faz um deck Com as cartas mais sus Tá bom Queima Queima ou não queima Queima ou não queima Papai Papai Eu vou me pegar Assim que é a paniga Eu odeio você Sabe eu posso tá ficando um pouquinho maluco Mas também tô achando os caras Bem suspeitos Ele faz aula de balé E diz que luta carapê Perteira Pra que esconder Um dia vai vazar E todo mundo vai saber Que essa coca é fanta Mas eu não quero beber Ele é pirado na Madonna Mas ninguém quiser sumir Não pode ver um palco Fica louco pra subir Não bebe um pouco mais Ele incorpora A lacrêa Usa calça social Pois é Achei fácil E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não pedir nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha Pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo